E estamos de volta com o Mais Saúde, falando hoje então sobre os peelings, que é um tipo de procedimento capaz de corrigir as alterações do envelhecimento da nossa pele. Quem está falando sobre esse assunto é esteticista e terapeuta corporal Silvia Helena Couto. E Silvia, voltando então, eu queria que você explicasse pra gente a diferença entre os peelings que é feito com o médico mesmo, dematologista, e o feito pelo esteticista. A diferença básica entre os dois procedimentos é a profundidade que se atinge. O médico, ele tem um conhecimento pra conseguir atingir as camadas mais profundas. Então nós temos peelings de grande profundidade, que chegam até a primeira camada onde é feita a produção das células. Esses peelings são um pouco mais doloridos. Dependendo da camada ser atingida, se ele é de médio ou de grande profundidade, ele vai conseguir um pós-cirúrgico. Então às vezes você tem que ficar no hospital, às vezes não é hospital, mas você tem que fazer um acompanhamento em casa. Pode até ter que ter uma licença do trabalho, não pode trabalhar. Sim, eu tenho um caso, que foi o caso que eu documentei pra receber o Mãos de Ouro. Esse menino fez dois peelings de fenol e ele ficou uma semana. Ele fazia próximo a feriados porque ele ficava uma semana em casa. Então era uma crosta mesmo, uma camada de casca, como se fosse uma ferida. E eu fazia o acompanhamento com vaselina líquida, pra você ter uma ideia. Olha só. Pra ele conseguir movimentar a face. E os peelings estéticos, eles nós temos, as esteticistas nós temos, um controle de quantidade, a porcentagem de ácido que se usa. E um controle do pH desse ácido. Então eles são ácidos que não vão até uma profundidade muito grande. Então a descamação é bem suave, você não necessita ficar afastado do trabalho e são menos doloridos. Sim. Pra quem não quer aquele, se afastar do trabalho, um tratamento muito pesado, o DT da esteticista é mais indicado, então. Sim, porque daí você faz várias sessões, por isso que eu te digo que é um tratamento. Você pode com uma sessão ter um resultado X. E ao longo de várias sessões, uma vez por semana, ou a cada 15 dias, isso vai do controle que a esteticista vai fazer da pele. Você vai fazendo esses peelings e ao longo de 10, 12 sessões, você consegue o resultado que você conseguiria com o médico. Ah, muito bem. Existe também o peeling de cristal. Que peeling é esse? É bem diferente ou não? Então, o peeling de cristal é uma máquina, onde você tem um sugador e dentro desse sugador você tem microcristais. Então a partir do momento que você passa na pele, ela vai fazendo a sucção da pele e faz com que essa esfoliação aconteça. Geralmente ele é seguido de peelings químicos e ele te dá um resultado muito bom. O peeling de cristal, esse pó de diamante que tem na máquina, também pode ser encontrado em cosméticos. Então você pode estar fazendo esse peeling de cristal com a máquina ou sem ela, mas o termo vem desse pó de diamante que é colocado dentro da esfoliação. Sim, muito bem. Chegou a pergunta aqui pra gente? Depois eu quero saber do resultado desse peeling de cristal. Vou pra pergunta aqui agora. É da Vera do Jardino. Deve ser lá do Jardino de Itália. Vera, muito obrigada de ter ligado pra gente. Um abraço pra você. Ela diz o seguinte, Sil, tenho algumas manchinhas brancas no rosto. Quero tentar saber por que isso acontece. E qual que é a melhor época do ano pra fazer um tratamento de peeling? A melhor época do ano pra fazer um tratamento de peeling seria o inverno, porque daí a gente não tem a preocupação com o processo do sol. O sol, ele faz o inverso do peeling, né? Ele espessa a camada, ele trabalha a melanina. Então, assim, por alguns ácidos serem fotossensíveis, o mais indicado seria sempre o inverno. Agora, as manchas, seria interessante a gente estar fazendo uma avaliação, porque elas podem ser várias coisas. Então, arriscar falar sem ver, sem analisar, é muito complicado. Ok. Chegou uma outra pergunta aqui pra gente, é do Alisson, do Centro da Cidade. Um grande abraço pra você. Alisson, fazia um tempão que você não ligava aqui pra gente, hein? Ele diz o seguinte, que ele já fez um tratamento de pele e já usou vários produtos. E ele tem muita escamação na pele que não melhora. Ele tá perguntando se você sabe se a escamação tem a ver com o tipo de sangue, se existe um tratamento pra ele. Olha, com o tipo de sangue eu nunca ouvi falar dessa... Relação. Mas, pode ser desses cosméticos que ele tá usando. Alguns cosméticos provocam essa descamação. A maioria dos cosméticos hoje tem algum tipo de ácido. A própria vitamina C é um ácido, ela é um ácido ascórbico. Então, assim, o acompanhamento da pele pela esteticista, pelo dermatologista, é muito importante por causa disso. Então, a gente consegue, através de uma avaliação, detectar o problema e daí fazer o tratamento melhor pra aquele sintoma que tá sendo aparecido. Sim, acho que é importante a gente pegar esse gancho, falar sobre a auto-edicação, né? Fazer os altos tratamentos. Você faz em casa por conta própria, não pergunta pra ninguém se aquilo é bom ou não pra sua pele, pra um profissional específico. Fale pra gente quais são os perigos, Silvia, de passar um produto na pele indicado pelo vizinho, pelo amigo, pela prima, não é mesmo? Olha, o mínimo que pode acontecer é a sua pele ficar mais oleosa ou ficar descamando. Porque pra cada tipo de pele existe um produto que é o perfeito pra aquilo. Específico mesmo. Específico. Eles são controlados na oleosidade, eles são controlados no nível de hidratação, no grau de nutrição. Então, assim, o creme que é bom pra amiga de 35 nem sempre é bom pra amiga de 28, porque a produção de células dela é diferente. O organismo, o metabolismo de cada um é diferente. Agora, eu já cheguei a ter em consultório pessoas que usavam, ah, um creminho que era bom pra mancha, que a minha vizinha usou. E era uma manchinha pequenininha e ela acabou tendo uma mancha muito maior, muito mais escura e muito mais difícil de tratar. Porque daí essa mancha foi uma agressão. E não só a agressão do sol, que já é o normal. Então, tem que tomar cuidado mesmo. Tem que tomar muito cuidado. Tá certo. Bem, agora a gente vai pra mais um intervalo rapidinho e voltamos daqui a pouco. Dá tempo de você ligar aqui pra gente ainda e fazer a sua pergunta, tirar as suas dúvidas sobre os tratamentos com o peeling. Mas saúde volta já. Não sai daí não. Tchau.